Muito boa tarde novamente a todas e a todos. Chegamos então à nossa terceira e última mesa desse colóquio. Eu renovo os agradecimentos a todos e a todas que contribuíram para que esse evento fosse possível, o Projeto Crom, Cultra, SES, oradores e oradoras e obviamente todos os participantes que têm nos acompanhado aqui o dia todo. Meu nome é Natália Bueno, faço parte do Projeto Crom, coordenado pelo Miguel Cardina e sou responsável em particular pela investigação do caso moçambicano. Então, sem mais, apresento o nosso primeiro orador, que é o Fernando Cardeira. O Fernando ingressou na Academia Militar em outubro de 1961 e em 1968 solicitou o abate ao efetivo da Academia Militar, foi descuidar da política colonial do governo, foi reclassificado em tenente miliciano de infantaria em mafra em abril de 1969, mobilizado para a guerra colonial em maio de 1970. Em 23 de agosto de 1970 desertou pela Serra do Gerês e pediu asilo político na Suécia. Regressou a Portugal em junho de 1974. Foi reintegrado no Exército e convidado para diretor de informação da RTP, onde ficou de abril de 1975 a abril de 1976. Completou o curso de Engenharia Nuclear no Instituto Nacional de Ciências e Técnicas Nucleares em França, em setembro de 1980, e representou Portugal em vários comitês científicos da OCDE e da União Europeia. É atualmente presidente da direção da Associação Movimento Cívico Não Apaguem a Memória, Não. E a sua apresentação de hoje tem o título A Deseição e a Luta contra a Guerra Colonial. Fernando, por favor, tenha a palavra. Muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer o convite que me fizeram através do Miguel Cardina. Saúdo todos os participantes neste painel e vou falar um pouco sobre a importância da deserção, as dificuldades em desertar e as diferentes atitudes perante a deserção das organizações políticas da oposição em Portugal. Antes de abordar estas questões, uma curta introdução sobre o aspecto legal da deserção e a importância que o Estado lhe dava e continua a dar. De acordo com o Código de Justiça Militar, a lei atual, lei de 2003, diz que comete o crime de deserção um militar que se mantém na situação da ausência legítima por dez dias consecutivos. Se atentarmos nas punições a que estão sujeitos e fratórios, verificamos que este crime é considerado de extrema gravidade. Assim, em tempo de paz, para oficiais, a pena de prisão vai de um a quatro anos e em tempo de guerra a pena de prisão pode ir de cinco a doze anos. Devemos ainda ter em conta que o mínimo das penas previstas é agravado de um terço quando o crime for cometido, havendo concertação entre dois militares ou mais, ou desertando o militar para o país estrangeiro. Tudo situações que se aplicam a grande parte dos desertores da guerra comunhão. O caso da punição máxima é a pena de prisão de doze a vinte anos ao militar que em tempo de guerra comete o crime de deserção ausentando-se da área de operações. Como se vê ainda hoje, a deserção pode ser punida de forma muito severa. Este era o quadro legal que um potencial desertor tinha que enfrentar quando decidia recusar fazer a guerra em África. Talvez mais agravado, mas não tenho isso presente, em legislação anterior ao 25 de abril. Se as penas previstas eram e são tão duras é porque a importância dada à deserção pelas Forças Armadas é também muito grande. Existem muitos documentos que mostram, de modo claro, que as Forças Armadas temiam o enorme impacto que a deserção tinha no mural das trocas. Como exemplo, eu refiro um documento que aqui não posso citar, cujo conteúdo não vou aqui citar, do Governo militar de Lisboa de outubro de 69, uma NEP, uma norma de execução permanente, com o título de procedimento com os ausentes desertores, onde são promenorizadamente estabelecidas as ações a tomar perante a simples ausência de um militar. A razão é que a notícia de uma deserção, mesmo isolada num quartel, sobretudo quando se trata de um oficial, se propaga rapidamente no seio dos militares, mesmo dos militares colocados noutros quartéis, com ou sem censura, mesmo sem liberdade de expressão, as notícias das deserções sempre saltaram para fora dos muros dos quartéis. A deserção era sempre um muito mau exemplo pelos que ficavam. O chamado mural das tropas era seriamente afetado por quaisquer atos de rebeldia, sobretudo num tempo em que os soldados eram tratados pelos oficiais quase como escravos. Dito isto, passo agora a referir o caso particular da minha deserção com mais nove oficiais ex-alunos da Academia Militar em 70. Considero que a deserção de quem fiz parte foi um importante episódio da luta contra o fascismo e contra a guerra colonial. O facto de o episódio ter sido durante décadas esquecido ou minorizado não lhe retira a importância que teve. Numa mensagem a propósito falso se manter em 2019 de Fernando Paes Mendes, um dos desertores deste grupo, Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril, afirma que esta deserção coletiva, e cito, foi fundamental para ajudar as mentalidades dos oficiais do quadro permanente no que o regime ditatorial e a guerra colonial dizia a respeito, a caminho do que seria a criação do movimento dos capitães, do movimento das forças armadas, do 25 de Abril de 1974. A decisão coletiva destes dez oficiais tem dois aspectos que fazem dela um caso único na história da posição à guerra colonial no seio das forças armadas. O primeiro é que nelas tiveram envolvidos jovens oficiais que haviam sido alunos da Academia Militar durante mais de oito anos. O segundo aspecto, talvez o mais importante, é que estes oficiais quiseram, eles próprios, transformar a sua deserção num acontecimento político de luta contra a guerra colonial e contra o fascismo. E souberam fazê-lo pelos seus próprios meios, publicamente, em conferências de imprensa, entrevistas com jornais, gravações radiofónicas, através do envio de cartas e postais a amigos e conhecidos, a sua condenação da guerra colonial, a denúncia dos crimes nela cometidos e também o seu apoio à luta de libertação nas colónias portuguesas. Além da importância política a nível do impacto no seio das forças armadas através da descansa que produziam no mural das tropas que ficavam, no mau exemplo que davam a mostrar que era possível recusar a guerra, quer salientar a enorme importância da propaganda política contra a guerra e também contra o fascismo, que uma boa parte dos desertores exerceu no exílio, sobretudo a partir do fim dos anos 60. Desde o início da guerra em Angola, os primeiros desertores vindos da África, exilados em Argel, fizeram um extraordinário trabalho de denúncia dos crimes de guerra cometidos em Angola logo em 61. Entre outros, o major piloto aviador José Hervo Dosa e o alfés médico Mário Moutinho Pádua, um corajoso lutador antifascista, ainda vivo, que aproveito aqui para saudar. Voltando ao caso da nossa deserção de 1970, quero começar por salientar a importância dos testemunhos públicos dos desertores. Infelizmente, a maioria dos milhares de desertores e referatários dos quase 14 anos de guerra não se manifestou publicamente, mas muitos o fizeram através da Rádio Portugal Livre, Voz da Liberdade e até através da BBC, como foi o nosso caso, e também muitos deles através da imprensa dos países europeus. As nossas conferências de imprensa de setembro de 70, em Estocolmo e de 22 de dezembro, em Bruxelas, têm um forte impacto não apenas nos estrangeiros, mas também em Portugal. Os jornais portugueses, em 31 de dezembro de 70, publicam o discurso do ministro da Defesa Nacional, Saviana Rebelo, o general Saviana Rebelo. A nossa deserção passa a ser, então, do domínio público. O jornal O Século destaca, em subtítulo, Deserção de Tenentes Milicianos para a Suécia. No parágrafo que nos é dedicado, o general fascista afirma, cito, tão nefasta esta ação, a contaminação da juventude por ideias subversivas, que ainda há alguns meses exaltaram para a Suécia seis tenentes milicianos, antigos alunos, desde diria, da Academia Militar, nos termos da legislação até há pouco vigente, tiveram de frequentar os três últimos anos numa escola, desde diria, civil de Lisboa, e que neste estabelecimento, notem bem, receberam a inspiração suficiente para atrair a pátria e fazer no estrangeiro uma torpe campanha contra o seu país e contra os camaradas do Exército, onde nunca efetivamente serviram. Fim de citação. Tínhamos, nesta altura, mais de dez anos de tropa. Na verdade, o ministro mentia descaradamente, pois sabia muito bem que eram já dez e não seis os ex-alunos da Academia Militar que haviam desertado. No mesmo dia desta conferência de imprensa, em Estocolmo, recebemos em Opsala um telegrama da BBC a pedir-nos uma entrevista telefónica. Paes Mendes falou com o jornalista Luís Amorim de Souza e relata, que relata na emissão que foi escutada em Portugal. Cito, o tenente Paes Mendes, falando em nome do grupo, disse-me que tinham tomado essa resolução por estarem em total desacordo com a guerra que o governo português desenvolve nas colónias de Angola, Moçambique e Guiné. Paes Mendes declarou por fim que ele e os seus companheiros estão totalmente solidários com todos aqueles que pegam em armas para libertar as colónias portuguesas. Estas declarações fizeram a capa do boletim do PAESGC, PAESGC Actualité, de setembro de setenta, onde eram publicadas as nossas fotografias de militares fardados. Algum tempo depois recebemos na Suécia um telegrama do secretário-geral do PAESGC, Amílcar Cabral. Cito, Caro amigo, saúde, respeito, corajoso oficial, que dando provas e levado a consciência política e grande patriotismo, recusou a criminosa guerra colonial contra o nosso povo. Mas desertar não era fácil. É uma questão que não costumo abordar normalmente porque a nossa desertão acabou por ser fácil, porque éramos um grupo, um grupo alargado. Tínhamos muita experiência, não éramos jovens, tínhamos 27, 28 anos e conhecíamos muito bem o regime militar. Constituímos um grupo coeso e decidido, acontecesse o que acontecesse, a não fazer a guerra colonial. Dos muitos testemunhos que conheço de dezenas de desertores e refratários, particularmente os que foram publicados em dois livros com o título Exílios, testemunhos de exilados e desertores portugueses, verifica-se a dificuldade que havia em procurar, em enfrentar o caminho da desertão. Por isso, o principal obstáculo era o apego à família, aos amigos, à aldeia, ao país onde havíamos nascido e crescido. Penso que essa primeira questão constitui a principal razão porque não houve bastante mais desertores. Há vários testemunhos de soldados, filhos de imigrantes em França ou Alemanha, que vinham a Portugal, cumpriam o serviço militar e embarcavam para as colónias, apenas porque queriam ficar livres de viajar para o país de modo legal, sempre que quisessem. Mas vencido este obstáculo, tomado a decisão inabalável de não ir à guerra, surgiu então os problemas práticos, saber como sair daqui e o que fazer no estrangeiro. Enfrentar a incerteza de um futuro fora do país, longe da família e dos amigos era outro forte obstáculo que era necessário vencer. A imigração, é certo, constituiu o porto-abrigo para muitos que aí se juntavam aos amigos e familiares, mas nem todos tinham conhecidos na imigração. Mais difícil era sempre resolver a questão logística, encontrar o modo e os meios de atravessar a fronteira com a Espanha e atravessar esse imenso território sem ser apanhado pela Guardia Civil. Nessa altura, a obtenção de um simples passaporte estava vedada à maioria, se não a todos os jovens a ser a idade militar. Infelizmente, durante estas dificuldades, só muito tarde e já no início dos anos 70, com a guerra colonial a durar já há 10 anos, é que veio a surgir um movimento de apoio aos desertores. Não tenho dúvidas de que uma política diferente, por parte das mais importantes orações políticas da oposição, teria constituído um forte incentivo à desertão. A simples divulgação de endereços e contactos telefónicos de comitês de apoio aos desertores constituía uma âncora que permitia a muitos meterem-se a caminho, mesmo sozinhos. Cito um depoimento no livro Exílios 2, do desertor madeirense Carlos Diniz, que revela o enorme significado desta pequena, mas muito importante, ajuda que podíamos fornecer aos desertores. Diz ele, mal me apoio em Copenhaga, mal me apeio em Copenhaga, corro a tomar o barco para Malmo, na Suécia. Aproxima-se o fim desta longa viagem que começou de comboio e assim deverá terminar. Em Malmo ligo por o telefone que me haviam fornecido em Bruxelas. Respondo-me a voz solidária, disponível militante. É o Fernando Cardeira, quem atende e logo se organiza para me esperar à saída da Estação de Lombo. Havia então uma questão que ainda hoje subsiste, que ainda hoje é debatida. Como luta contra a guerra colonial no seio de um regime fascista repressivo e das forças armadas que o apoiavam, vigiados pela PIDE e pelos seus colaboradores civis e militares, muitos deles autênticos PIDE. Seria fazer a vida militar nos quartéis e embarcar com as tropas para a África, para ir fazer o trabalho político junto dos soldados na frente de batalha, mesmo estando contra a guerra, como defendiam alguns? Ou desertar e fazer propaganda contra a guerra colonial? Eram duas posições completamente antagódicas, que hoje continuam a ser defendidas pelos dois lados. No nosso caso, no nosso caso, no caso do grupo dos desertores, a longa ligação à estrutura militar, à instituição militar, o conhecimento profundo que tínhamos do funcionamento da máquina militar levou-nos a recusar a ideia de que seria melhor ficar por cá e embarcar para fazer trabalho político no seio das tropas. Pois sabíamos bem que ir para a guerra seria para nela ter que participar por inteiro. Mantenho ainda hoje com firmeza que fazer uma guerra que condenámos é um absurdo enorme. Considerávamos que era impossível apelar à deserção ou organizar qualquer tipo de ação contra a guerra no seio de um exército envolvido em operações militares. Isso era óbvio e, na prática, foi o que se verificou. Retirar ao regime a possibilidade de recrutar novos oficiais devia ter sido, penso eu, uma prioridade que, infelizmente, foi descartada por setores importantes da oposição. Ao mesmo tempo que o nosso grupo desertava, cada vez mais desertores e refratados diziam não à guerra colonial. As consequências por o moral das tropas eram enormes e as dificuldades de recrutamento aumentavam. De acordo com um estudo de 2010, de um coronel de artilharia, Moraes da Silva, em 1973 havia cerca de 150 mil militares nas colónias. 60% deles partiam de Portugal. Os restantes 40% já eram recrutados nas colónias, mas para os comandar o governo precisava de oficiais brancos, idos do continente. No discurso que citei do Saviana Rebelo, em dezembro de 70, ele já se refere que o recrutamento para a Academia Militar tem sido deficiente e que continua, e admito que continua a apreencher a maioria dos quadros de subalternos com oficiais milicianos e parte dos quadros capitais com oficiais milicianos também. Os milhares de refratários e desertores tornavam o recrutamento cada vez mais difícil. Termino reforçando a ideia de que o maior incentivo à desertão e apoio à desertão teria permitido criar maiores dificuldades ao regime fascista e teria mesmo levado a um provável encurtamento da duração da guerra. A desertão em geral não foi dada à devida importância política. No nosso caso particular, de que tenho vindo a falar porque serve bem de exemplo, é óbvio que não houve qualquer intenção da oposição de alterar qualquer partido político, de alterar tirar todo o partido político que era possível tirar. Apesar de toda a divulgação que havíamos feito da nossa desertão durante as duas semanas em que permanecemos três, apesar de centenas de postais, de gravações, de todas as notícias de primeira página em jornais suecos e outros estrangeiros, apesar da notícia da emissão em português da BBC, apesar das notícias dadas por muitos outros jornais e televisões da Europa, as notícias da nossa desertão não tinham tido qualquer época em Portugal. Obrigado. Muito obrigada pela apresentação, Fernando. A nossa segunda, a segunda oradora de hoje é a Maria Paula Menezes. A Maria Paula é investigadora, coordenadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e doutora, doutorada em antropologia pela Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos. Atualmente é vice-presidente do Conselho Científico do SES. De entre os temas de investigação sobre os quais se debruça, destacam-se os debates pós-coloniais em contexto africano, o pluralismo jurídico, com especial ênfase para as relações entre o Estado e as autoridades tradicionais no contexto africano, e o papel da história oficial, das memórias e de outras narrativas de pertença nos processos identitários contemporâneos. Tem vários livros e artigos publicados, leciona em vários programas de doutoramento do SES, sendo co-coordenadora do Programa de Doutoramento em Pós-Colonialismos e Cidadania Global. Anteriormente foi professora da Universidade Eduardo Mulan, em Moçambique. Tem o seu trabalho publicado em diversos países, incluindo Moçambique, Espanha, Portugal, Brasil, Senegal, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Alemanha, Holanda e Colômbia. Então, sem mais, passo a palavra a Maria Paula Menezes, que vai nos falar hoje sobre a africanização da guerra, quando, como e de quem falamos. Muito obrigada. Começar por agradecer o convite para estar aqui e dizer, cumprimentar a audiência, que eu estimo que a gente não possa estar em presença. O tema que eu vos trago, e que é um tema que não é fácil, eu creio que estamos já a ver os slides que eu vos queria mostrar, e vou tentar meter isto bem, assim, é para mim é um tema muito importante, porque eu agradeço imenso a apresentação, mas talvez tenha faltado uma coisa. Eu sou moçambicana, sei que há mais três ou quatro moçambicanos na audiência, porque nós conhecemos, e há um assunto, antes de eu começar, que eu gostava de dizer, não é fácil estar hoje a falar aqui, Palma está sob ataque, há quatro dias que Palma está a ser atacada, morreram mais de 20 pessoas neste momento, a guerra continua, e podemos quase que dizer que são os estilhaços da guerra. Portanto, para mim, não é estar a falar de um passado, é estar a falar de uma guerra que continua, e é por isso tão difícil estar aqui a falar sobre algo que não é memória, é um presente. Portanto, qualquer guerra é um exercício de violência extrema, e é um exercício, sobretudo, de uma violência armada, que destrói física e intelectualmente o outro, e que revela, de facto, este, como poderemos dizer, como é que o ADN político dos nossos Estados está tão presente ainda nesta relação colonial. E, portanto, eu creio que, antes de nós começarmos a falar de qualquer questão, isto obriga-nos, de facto, a pensar até que ponto o ADN das nossas realidades não está tão marcado pela violência colonial, que é um tema que talvez tenha aqui ainda sido pouco tratado. E, sobretudo, quando nós vamos tratar da africanização da guerra, que foi o tema que me foi proposto, o que é que isto significa. E, desde logo, esclarecer que as narrativas sobre a guerra colonial reportam uma nubulosa representação colonial da África, na realidade três territórios distintos e com especificidades próprias. Dos três teatros de guerra, que integram a chamada guerra colonial, que é a guerra como está aqui a ser tratada neste momento, aquilo em que eu me sinto mais à vontade para tratar é, obviamente, o contexto moçambicano, que é aquilo que eu conheço e que tenho trabalhado. Cada caso é um caso e confesso que o meu desconforto, como a referência a uma África mítica, que no caso da guerra é tratado, ou na figura do turra, ou na figura do guerrilheiro, sobre quem se fala, mas cuja presença efetiva tem estado muito ausente deste debate, apagando-se também, desta forma, toda uma reflexão intelectual sobre a natureza da guerra, sobre a natureza do inimigo, sobre o colonial fascismo português, que é a definição que nós, do outro lado, aprendíamos a utilizar, e, sobretudo, os contributos fundamentais desta autorização, por parte do PIEGC, do MPLA, da Fralimbo, de Mondilhano, de Machel, de Cabral, de Savimbi, do Mário Pinto de Andrade, etc. Entrando já um pouco mais no tema, convém lembrar que a Palberma e Mimino, um trabalho de referência sobre a relação do colonizador e do colonizado, desenha-nos uma trama de interlegações que é fundamental para compreender a africanização da guerra. Em linha com as análises que têm sido desenvolvidas, sobretudo por João Paulo Borges Coelho, a moderna colonização do continente africano teria sido impossível, sem a colaboração local, como refere este autor, sem uma colaboração local. E, como João Paulo refere, aquela imagem estereotipada, que está em muitos manuais, e em muitos manuais de escola, do exército, etc., de que, sob as forças superiores europeias que derrotam grupos desarticulados, frágeis e pequenos, raramente corresponde à verdade histórica. Muito mais próximo da realidade está a imagem de oficiais europeus que foram capazes de fomentar e gerir contradições internas, atraindo forças africanas para a sua órbita, fazendo-as lutar contra outras forças africanas, a fim de instalar e preservar a ordem militar num contexto que tinha acabado de ser ocupado por Portugal. E, portanto, aqui temos, de facto, um problema que é sobre os exercícios que este processo aqui nos traz. Portanto, a primeira grande questão que se nós quisermos, de facto, perceber esta história moderna da presença colonial portuguesa no contexto africano, nós devemos, de facto, como o Fernando Rosas hoje de manhã referia, que é, sobretudo, um exercício analítico assente numa acumulação primitiva de mitos gloriosos sobre a conquista africana, mitos que estruturam o império, uma narrativa que, como estamos aqui a falar, ainda não foi descolonizada. E descolonizar obriga-nos, sobretudo a partir do outro lado da guerra, do outro lado, que são três lados, a perguntar quando começa a violenta relação colonial, para além dos ataques e interesses a portugueses, que é, de facto, o preço que o momento fundacional é quando Portugal é atacado. Mas a questão é o que é que Portugal estava lá a fazer. Mas voltemos ao tema. A tónica, predominantemente associada aos estudos, que não são muitos, sobre a africanização da guerra, analisa o recurso às tropas africanas, e que o africano refere-se às tropas negras, que, sobretudo, a partir dos finais de século XIX, início do século XX, também são chamadas tropas indígenas, começam a engrossar as fileiras das forças militares, que participam em guerras travadas por potências europeias, uma estratégia à qual Portugal também recorreu. E, portanto, proponho-lhes agora uma breve categorização analítica sobre o processo de africanização das forças armadas portuguesas, que me parece ser, de facto, o exercício que aqui é mais interessante para nós tratarmos. Entremos no segundo slide, que era o que eu vos queria mostrar, e, se vocês aqui virem, várias razões vão explicar o recurso às tropas africanas ao nível dos últimos 150 anos. Uma parte importante das forças armadas portuguesas em territórios coloniais. A primeira, a escassez de homens que impossibilitava continuar a combater em palcos de guerra, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. Mas vejam com atenção que não são só homens, são homens e mulheres, sobretudo mulheres que carregavam, mulheres que alimentavam, mulheres que cozinhavam. As mulheres estão, desde o início, parte desta guerra. O segundo momento que é importante nós pensarmos, uma guerra que continua ainda muito por explorar, é a participação também destas outras tropas, nas campanhas, daquilo que nós ficamos, como se ficou conhecido, por as campanhas de pacificação, as campanhas de ocupação. E aí vocês têm a estátua de Muzinho de Albuquerque, as campanhas de ocupação em que este meio-tá português participa, e algumas imagens sobre as próprias campanhas de ocupação e a participação de tropas africanas, e que vão dar, por exemplo, no caso da participação de angulares, como tropa portuguesa na campanha de Gaza contra o reino de Munguniana, ou de tropa oriunda da Índia e de Moçambique, a tropa Landin, que vai participar na Guerra do Manufai em Timor, em 1911. E entrando já um pouco mais à frente, num outro contexto, nós também não nos podemos esquecer de que o avanço das forças emancipadoras em vários contextos, e talvez um dos menos estudados seja o contexto de Goa, vai levar à presença destas tropas africanas também nestes outros palcos de guerra. Mas é sobretudo na tentativa de travar os movimentos de libertação nas colónias portuguesas de Angola, Guiné e Moçambique, que nós vamos ver o crescente da mobilização de tropas africanas. E este esforço de guerra exige a deslocação de grandes contingentes para estes territórios, e como resultado, no início da guerra no terceiro palco militar, Moçambique, em 1964, a participação de tropa indígena vai ser um elemento de referência desde o início, com a falta de militares oriundos da metrópole. E aqui há uma questão muito interessante, que nós todos já ouvimos falar hoje várias vezes dos filmes sobre a guerra de África, ou a guerra, ou a guerra colonial, os filmes de Furtado. Eu que vi os 30 e tal ou 40 episódios, é rara a presença de uma tropa negra no exército colonial. O que eu vos trago neste slide são vários momentos desta guerra, é contexto moçambicano, e vão ver desde o início, uma das imagens que está aí com a autorização da família, é morto em 66, na frente norte, na guerra em Moçambique. E, portanto, o pressuposto por trás desta aposta em tropas locais, vai assentar nesta tentativa de reverter a posição de desvantagem dos exércitos coloniais, aplicando o princípio da guerra contra a subversiva, que já vinha da experiência do exército britânico contra o exército de libertação na Malásia, e onde se defendia que as guerrilhas poderiam ser mais facilmente combatidas por unidades que reproduzissem em espelho, da mesma raça e com igual conhecimento de terreno e das populações. Aqui também o recurso a tropas africanas era uma forma de conquistar as populações locais, mostrando-lhes que as pessoas da sua cor também faziam parte do projeto português, aquilo que ficou conhecido como a psicossocial. E, finalmente, com a crescente pressão das forças nacionalistas africanas, a tentativa de criar corpos militares locais, um cenário em que se estudava a concessão de uma maior autonomia ou mesmo independência às grandes colónias de Moçambique e Angola, que nos anos 70 já estavam estruturadas quer como Estado português de Angola ou Estado português de Moçambique, e há pouco a Niceto Afonso já falou nisso. Estas transformações levaram que às portas do 25 de Abril, cerca de metade das forças militares regulares portuguesas em Moçambique fossem de incorporação local, o que não quer dizer que fossem todas tropas negras, mas a maioria eram. Ainda do ponto de vista militar, a crescente pressão da guerra, dos ataques a alvos militares, económicos e administrativos, levou à necessidade de se criarem forças militares, corpos irregulares armados, normalmente ordenados por militares ou por polícias, a PSP ou a PDGS, como foi o caso dos flechas, dos grupos especiais, dos grupos especiais de reconhecimento, dos grupos especiais de paracadistas, que vão estar ativos nas zonas de guerra, em que em 1970 correspondia já quase metade de Moçambique. A africanização da tropa portuguesa, para usar a designação introduzida por Sepílula, resultou na presença de vários tipos de unidades militares. Tivemos as tropas regulares do exército, tropas especiais regulares do exército, que é a tropa-comando, que faziam com elevada capacidade combativa para ações cirúrgicas no terreno, unidades especializadas que dependiam dos governos locais, que é o caso dos grupos especiais, em Angola e Moçambique, ou de instituições, como é o caso dos flechas de que já falei, e ou ainda milícias, grupos de base local, que tinham como função a autodefesa da população, de apoio à proteção das linhas de caminho de ferro, a OPVDC, e ainda, no caso de Moçambique, que está na fotografia de baixo, o grupo das milícias do roxo, que eu creio que alguns de vocês conhecerão. Sem termos em certo o número para o caso de Moçambique, onde grande parte da documentação da PDGS, ou das Forças Armadas, foi destruída em início de setembro de 1974, atrevo-me a sugerir que 70% dos homens em Moçambique estavam integrados em grupos militarizados, formais ou informais, que se gladiavam entre si na última etapa da guerra colonial. E esta é a imagem mais comum quando se debate a guerra colonial, porém as balizas cronológicas que nos são aqui oferecidas, refletem ainda as balizas de um lado da guerra, do lado português. E porque eu fui desafiada por Miguel a complexificar a noção da africanização, importa também questionar a cronologia que está na origem da guerra colonial, ou seja, 1961. 1961 foi o princípio do fim, quando Portugal lutava já contra os ventos da descolonização que superavam fortes sobre o continente africano. Acentuar 1961 como o ano do início das hostilidades militares apaga mais de um século de resistências ativas militares, políticas, religiosas e ideológicas à colonização portuguesa. A moderna colonização iniciou-se através dos exercícios armados, as campanhas de ocupação que vão mudar a geopolítica do continente. Discutir aqui o que é o colonialismo obrigaria o exercício analítico que está muito para além dos objetivos deste encontro. Mas quando a Conferência de Berlim, em 1984-85, 80% do continente era administrado por estruturas locais, estruturas políticas locais, era palco de outros estados que não os que saem da moderna colonização. Parte importante da geopolítica africana atual é o resultado da imposição de fronteiras geométricas, negociadas sobretudo entre potências imperiais, que retalharam o continente em mais de 50 países e que frequentemente juntaram povos e estruturas inimigas num projeto político útil para os interesses coloniais. Com o acentuar da guerra, e sobretudo a partir de 61 e até hoje, temos suspendido a história do outro lado e continuamos a suspender as suas instituições. Continuamos com o projeto de moderno Estado-nação, que é um projeto herdado, como dizia Mondiano, da proposta colonial. Voltando ao recrutamento, se o recrutamento dos homens africanos para apoiar este processo começou por ser sistemático e arbitrário, a partir de 1900, com a emergência dos primeiros censos, as forças armadas passam a encará-los como um instrumento civilizacional e uma importante forma de nacionalizar a população africana da nossa colónia. O primeiro momento de Portugalizar estas pessoas. Porém, em contextos em que a penetração para o interior não era fácil, e, por exemplo, já há bocado estava a falar e pedi para reter a imagem sobre a Primeira Guerra, e é uma reclamação constante até mesmo durante a última etapa da guerra, nós vamos ter como uma das fontes importantes os chamados corpos de carregadores, que terão integrado, por exemplo, no caso da Primeira Guerra Mundial, 60 mil pessoas, só no contexto de Moçambique. Voltando de novo à última etapa da guerra colonial, o enfoque na ação militar tem feito esquecer as razões que estão na sua origem. Uma tomada de consciência profunda sobre a ilegitimidade da presença de Portugal no contexto africano. Numa altura em que vários e vários se mobilizavam nacional e internacionalmente, reclamando o direito à autonomia política, a resposta portuguesa foi exatamente contra os ventos da história. Se para Portugal a guerra continuava a ser um exercício militar para manter o juco unil fascista nas colónias africanas, para os movimentos e forças nacionalistas, a guerra era a expressão do reclamar do direito à autoafirmação política. Ou seja, politicamente Portugal resiste a aceitar o direito a pensar e a ser depois próprias cabeças africanas, como Amilcar Cabral afirmou. O que leva a que a guerra de libertação surja como a única dimensão possível da luta pela libertação do outro território. Desta perspectiva, as forças militares no contexto de Moçambique, a Fralim, do Coremo, ou da Lupa Fenelá, do Ampelá e da Unita, no caso da Angola, do PEGC, no caso da Guiné-Bissau, são forças africanas que irão levar as estruturas portuguesas a resistir militarmente aos ventos da descolonização, que implicava o profundo das modificações do ser e de estar-se nestes países. Esta africanização da guerra também merece ser conjugada, ainda que superficialmente. Mas voltemos às tropas negras, nas forças armadas portuguesas. Esta leitura da africanização da guerra leva-nos a questionar, no caso português, o sentido de ser-se português. Ao se omitir esta falsa presença negra, há mais de um século, nas forças armadas portuguesas, e ao se acentuar a questão africana, como que remete a estas forças para o contexto africano, desobrigando Portugal a reconhecê-las como parte da sua luta, e desligitima-se a longa presença e contributo destas forças à manutenção de Portugal no mundo. Um pequeno exemplo, ou anterior, mas acho que vale a pena pensar, apesar de historicamente isto ser muito complicado, tem a ver com a exaltação nos manuais de história da presença de forças do norte da Europa nas campanhas de conquista de Portugal aos moros, que é um dos mitos portugueses. Aqui não há problemas com o recurso ou com as chamaríamos forças mercenárias. Eu sei que isto é um assunto delicado, mas o apoio médico e financeiro a estes homens e mulheres que se bateram por Portugal está muito longe de ser resolvido. A sugestão que vos deixo é que se pense numa comissão de verdade, sobre o que foram as guerras coloniais associadas ao moderno colonialismo português. Para analisar a longa duração desta presença tão escondida nas forças armadas portuguesas, abrindo o debate sobre o racismo estrutural, que abissalmente separa, de uma forma arbitrária, os chamados portugueses de sangue dos portugueses adjetivados, os portugueses de origem cabo-verdeana, os portugueses de origem moçambicana, os portugueses de origem angolana. A descolonização não deve ser vista como um processo deterministicamente lançado pelas antigas metrópoles para otorgar a independência às suas colónias. É um processo lento e complexo de encontros e desencontros, de narrativas sobre estes cinco eventos. As comissões de verdade têm ajudado a reparar situações traumáticas, individual e coletivamente, e mostra quanto implicados estamos todas e todos nesta narrativa. A violência militar é política e exige soluções políticas, não justiça criminal apenas para os portugueses, mas sobretudo o repensar da comunidade política para todos os sobreviventes. Portugueses, espectadores, beneficiários, traidores, chamemos o que quisermos, com base numa multa com a percepção comum e compromisso de construir um futuro comum sem as identidades políticas permanentes de colonizador e colonizado que supostamente nos separem. Neste sentido, eu acho que as comissões de verdade poderão, de facto, determinantemente contribuir para a descolonização em Portugal e para mudar as estruturas políticas, leis, instituições, programas escolares, vocabulários, linguagens, ou seja, dar origem a novas agendas, a novas produções de conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Paula, pela apresentação. Passando agora, então, para o nosso terceiro orador da mesa, Mustafa Dada, duas vezes bolsista da Fulbright. Mustafa Dada foi reconhecido por sua investigação e criatividade na historiografia imperial ibérica no ano letivo de 2020-2021 pela California State University. Sua primeira monografia, Warriors at Work, edição esgotada, foi aclamada como um estudo definitivo sobre a guerra colonial na Guiné portuguesa, em 1993. Seu texto mais recente, sobre o massacre de Wittiamo, ganhou o prestigioso prêmio Martin Klein, em 2017. Dedicou-se ainda a uma nova monografia sobre a história oral de Wittiamo, a qual foi indicada a vários prêmios acadêmicos. Atualmente está trabalhando em uma nova obra, intitulada Silêncio e Apagamento de Memórias, Colonialismo Português, como uma experiência vivida. Portanto, Mustafa Dada, por favor, tenha a palavra. Passou quase meio século desde que Portugal deixou a África, tendo lutado contra uma insurreição armada em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Enquanto a luta em Angola traiu a rivalidade da Guerra Fria entre superpotências e seus representantes, a luta em Moçambique tornou-se brutal quando os insurgentes cruzaram o poderoso Zambese. Um ano depois, Jamil K. Lopes Cabral foi assassinado, intensificando no processo a Guerra Colonial de Guiné-Bissau. Um ano depois, a ditadura portuguesa cometeu o sepulco, que matou duas falsas narrativas de uma só dez. O primeiro foi a negação das realidades coloniais com falsificações informativas, para o inglês ver. O outro era fantasma egórico e implicava alimentar aos cidadãos brancos portugueses com um mingau constante de imperialismo idealizado, isto é, filmes, fotos e narrativas da mídia impressa, contrafatuais nas províncias ultramarinas, entre ásperas, que agora estão, portanto, prontamente acessíveis como fundos de arquivo na Torre de Tombo. Obras históricas contemporâneas identificam o movimento das forças armadas como libertadores da Portugal das Garras de Caetano. O papel das mulheres, aliás, está totalmente ausente na maioria dos relatos contemporâneos sobre a Revolução enfeitada com flores. A complexa exposição de Portugal às guerras de libertação africanas ensinou os seus oficiais a questionar a razão de Portugal estar na África, incluindo nessa grupo estava o famoso Spinola, cujo livro Portugal e o Futuro deu voz a quem sentia que as guerras, embora militarmente vencíveis, estavam politicamente perdidas. Um outro evento foi dado as igualmente significativo para o fim do Império, as revelações das atrocidades portuguesas em Verriamo, que destruíram a credibilidade do silêncio global de Caetano sobre os abusos dos direitos humanos por Portugal em África. Na verdade, seria justo dizer que o fim do domínio português na África começou com a violência em massa e foi assim encerrado com um. Em Moçambique, começou com o massacre de manifestantes exigir os melhores salários e condições de trabalho em moeda, norte de Moçambique, em 16 de julho de 1960 e terminou após uma carnificina em massa de civis em 16 de dezembro em 1972 suspeito de abrigar insurgentes em Verriamo. Vários textos agora tratam da história de Verriamo e a cronologia da sua aparição merece uma breve nota. Os primeiros textos afirmando a história se baseavam em documentos publicados alguns de natureza primária. Obras académicas após a revelação no London Times em 1973 continuaram a aparecer até a década de 1980 quando a sua presença factual deu lugar a obras de ficção que preencheram as lacunas da narrativa deixadas em aberto notadamente das obras do padre Adrian Hissings em investigação de variável na ONU e jornalistas vários e grupos de defesas anticoloniais. Discursos entre veteranos e comandantes dividem-se entre negadores e buscadores de redenção. Um desses trabalhos apareceu na forma de uma investigação jornalística que uma vez publicada inoviu uma onda de trabalhos subsequentes após a década de 1990. Eles eram todos baseados em ficção. Outros trabalhos publicados em 2010 colocou os acontecimentos em um pano de fundo de convivência entre colonialistas e os seus adversários o que implica o convívio na região pouco antes de Variema virar cinzas. Depois disso as vozes de Variema em Portugal silenciaram e por boas razões a história cumpriu o seu propósito expôs a conduta de Portugal na guerra em África e depois Caetano o padre Hastings recebeu ordens de calar a boca e deixar Lisboa onde iria testemunhar a desenrolada revolução. Consequentemente a atenção do público diminuiu e o massacre desapareceu da memória institucional portuguesa como uma experiência de vida. O espaço desocupado pela entropia histórica foi rapidamente preenchido com testes de negação e dúvida. em certo sentido Viriamo compartilhou o destino de casos semelhantes de violência em massa pré-colonial e pós-colonial na África em que sua narrativa desapareceu do visto da pública assim que os esforços pararam de sustentá-los. Em 2016 uma pequena monografia sobre o massacre de Viriamo foi publicada na imprensa académica inglesa. O trabalho foi um empreendimento colossal levou mais de 20 anos de obsessão arranquiana para colocar tudo junto. Felizmente a tinta da China publicou a monografia em português em outubro do mesmo ano. O objetivo da edição em inglês era realinhar Viriamo na historiografia da libertação africana mas não era o propósito da edição portuguesa. Aqui o objetivo era triplo. Um era colocar Viriamo no arquivo português como uma experiência indelevelmente sentida e o outro para autenticar a veracidade de Viriamo na imaginação do público. O terceiro objetivo era ambicioso e temerário nomeadamente galvanizar o Portugal oficial para enfrentar o seu passado doloroso e desta forma reconciliar os fatos do massacre e do apagamento do seu memorial. Em minha defesa tive motivos para ser imprudente. Soube pelos meus contactos da ONU que dois meses após a publicação da edição portuguesa António Guterres seria o novo o nono secretário-geral. Certamente pensei com ele naquele posto os sentientes entre nós agora teriam uma chance de exercer pressão direita via ONU sobre o governo português para reconhecer pelo menos oficialmente veriam um proeminente sociólogo a quem confiei esta esperança advertiu-me com este mão justa. Vamos lá ver. A edição em inglês cumpriu mais do que os seus objetivos. Recebeu reconhecimento foi e que foi seguido por uma monografia publicada recentemente sobre relatos de testemunhas oculares. Este ano Verriamo ganhou uma entrada permanente no Oxford Research Encyclopedia of African History. Na história mundial então Verriamo está agora firmemente estabelecido como um massacre português de Verriamo no Moçambique colonial. Agora é ao mesmo tempo um fato e uma dolorosa lembrança de uma experiência vivida. A edição portuguesa agora no seu quinto ano falhou francamente em atingir os seus trifurcados objetivos e não tenho a certeza posso apresentar razões calibradas para este fracasso com exceção de uma com a formação do Estado Novo de César em 1933 Portugal saiu efetivamente da estudiacidade epistémica a ditadura seja orviliana ou cafqueana geralmente é mais eficaz quando pode suplantar realidades vividas por paisagens imaginárias o Portugal salazarista foi uma dessas ditaturas o seu aparato estatista estava empenhando em localizar grupos de interesses em silos corporativistas enquanto as redes de repressão do regime sugavam a autodeterminação de alguns elementos da sociedade civil portuguesa durante quase meio século Portugal viveu fora das páginas da história fora de uma cultura de evidência para argumentar tanto como o seu passado pré-salazarista como com o seu continuo com o presente vivo enquanto os menos suscetíveis acabavam votando com os pés na diáspora os mais suscensitíveis observam as paisagens imaginadas fornecidas pelo Estado dito de outra forma na altura em que o Estado novo chegou ao fim abruptamente o regime sedazarista caetano tinha cumprido com sucesso o que se propôs a fazer talvez não tão intencionalmente induzir alguns alimentos da sociedade civil portuguesa a temer verdades históricas dolorosas verdades com que confrontar dogmas preconceitos narrativas não examinadas e verdades indutoras de crescimentos questionando a posição de alguém na história talvez o fracasso em renovar o currículo em Portugal se for verdade foi uma oportunidade perdida de recuperar os anos perdidos e religar esses anos a um Portugal pós-revolucionário vou ceder aos outros aqui para afirmar ou contestar o terreno recentemente pensem em dois fatores adicionais que poderiam estar em jogo aqui para explicar porque Portugal pôde achar doloroso confrontar suas memórias de um passado encharcado de sangue sistematicamente documentado um está no campo de trauma vicário e socializado e outro está relacionado à redenção e cura a literatura do campo de trauma socializado sugere que a negação assídua da violência em massa pode muito bem estar fundamentada na trauma vicária no medo de reconhecê-lo e na ameaça que tal reconhecimento representa de perder a visão do passado e masculinizado especialmente aquele que é habitando por subterrâneos que não têm uma oportunidade nem um direito de falar Spivak a redenção e a cura por outro lado só podem ocorrer quando o dor e o desconforto de um passado penetram em sua alma todos os dias da sua vida testemunhem por exemplo a recente instalação em memória das atrocidades coloniais em Angola feito para um ex-sobelterno da província dita ultramarina desenvolvimentos recentes para transformar os campos do exterminio em Rwanda como um empreendimento sustentável também ilustram exatamente este ponto assim como obras e filmes que documentam com frequência sistemática massacres na história contemporânea e apenas por recontar constantemente portanto que essas obras podem combater a amnésia histórica na esfera pública e por implicação nos induzir a nós a nós engajar com redenção e na cura no caso deveríamos recontá-lo é ainda mais imperativo dada a escassez de arquivos contemporâneos a resistência à amnésia memorial portanto pode muito bem depender de relatos em primeira mão dessa massacre e a menos que sejam lidos ampla e frequentemente como um documento primário publicado o reconhecimento de viriam e de casos semelhantes da violência colonial em massa na África serão vítimas de erosão do conhecimento e é exatamente isso que meus textos tentaram fazer eles procuraram evitar tal erosão hospedando uma seleção de entrevistadores que não contam o seu lado da história sobre o massacre de Trião com pouca ou nenhuma interpolação e aqui vou rastrar a minha caneta muito obrigada Bustam Fadal pela apresentação seguimos então com a nossa com o nosso próximo orador que é o Manuel Lof o Manuel Lof é professor associado no departamento de história e de estudos políticos internacionais da Universidade do Porto investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa onde coordena a linha histórias conectadas construção do Estado movimentos sociais e economia política e do Centro de Estudos sobre Ditaduras e Democracias da Universidade Autônoma de Barcelona no campo dos estudos da memória foi investigador responsável pelo projeto Estado e Memória Políticas Públicas da Memória da Ditadura Portuguesa no período de 1974 2019 financiado pela FCT coordenou Ditaduras e Revolução Democracia e Políticas da Memória publicada em 2014 é autor de vários estudos publicados na Alemanha em Espanha no Brasil e na Grã-Bretanha tem ainda no prelo um livro coordenado pelo Bruno Senna Maitins e Boaventura de Sousa Santos em que participa sobre a memória da guerra colonial e por fim é colaborador regular do Diário Público Manuel por favor tenha a palavra Obrigado Natália obrigado a todos e a todas por estarem ainda a assistir nesta fase final do colóquio quero agradecer muito especialmente ao Fernando ao Fernando Rosas e ao Miguel Cardina o convite o desafio para estar aqui e bom e evidentemente sublinhar a importância de iniciativas desta natureza o Fernando logo desde de início sublinhou isso mesmo não vou tomar mais tempo eu pensei em tirar apenas algumas notas e disponibilizar-vos uma apresentação com slides com pouca informação mas acabei por praticamente escrever a minha intervenção dentro da própria apresentação que eu vou imediatamente para não perder mais tempo partilhar convosco quero enunciar isto para mim é importante qual é a perspectiva desta intervenção e qual é o meu lugar de enunciação eu faço um estudo sobre as reconstruções da memória coletiva portuguesa da guerra colonial do último colonialismo ou seja da fase se quiser em 1945 74 do colonialismo português e do retorno da descolonização do retorno é sobre questões desta natureza que aqui ou sobre a memória destes processos que eu aqui mencionarei e portanto eu estudo a presença da memória da guerra e da violência colonial na esfera pública portuguesa mas é na portuguesa e só nela e portanto eu não fiz estudo nem de campo bom e em grande medida faço apenas de natureza bibliográfica sobre a presença da memória da guerra e da violência por exemplo nas antigas colónias portuguesas isso não eu nunca fiz trabalho de campo nesse sentido quero em primeiro lugar discutir esta questão sem me desolidarizar de forma alguma do título do colóquio sobre se esta é uma memória silenciada se como a Margarida Calafato Ribeiro num dos seus textos lhe chama uma memória oculta ou ocultada eu acho muito em paralelo com o que acontece sobre a memória da guerra de Espanha e a discussão que em Espanha se deu se de facto no período da transição e posteriormente houve um silenciamento da memória da guerra de Espanha eu acho que nunca se deixou de falar em Portugal da guerra desde 1974 de facto até desde 1961 do que quase nunca se fala ou quase nunca se falou é da violência colonial inclusive evidentemente da violência perpetrada na guerra mas da guerra falou-se sempre agora recordo que toda a memória é enunciada num determinado presente uma espécie de hoje que corresponde a quem recorda no momento em que recorda e o que variou ao longo deste meio século é o que se lembra e porque se lembra em cada um desses presentes em cada um desses momentos portanto o que é que eu acho que submetida ao silêncio tem sido uma parte da memória essencial é esta que estamos aqui a tratar e são invisibilizados desculpem os seus portadores e os seus enunciadores o que é que está o que foi muito tempo remetido ao silêncio a memória da resistência portuguesa à guerra os refratários os desertores os movimentos antifascistas que a ela se opuseram e ao colonialismo se opuseram a memória africana e em muito menor grau a memória portuguesa da violência colonial em todas as suas dimensões a memória das guerras da ocupação da repressão da exploração da expropriação do trabalho forçado da violência sexual foi hoje aqui também mencionado a memória em suma daquilo que nós podemos designar como a colonialidade o racismo institucional o racismo societal o racismo sistémico de toda a colonialidade de toda a experiência colonial e evidentemente neste caso particular da experiência portuguesa agora a memória institucional militar a memória oficial das forças armadas a memória de ex-combatentes a memória de dos retornados não deixou nunca de estar presente na esfera pública portuguesa eu não acho que tenha deixado alguma vez logo desde 1974 o nosso é um ponto de partida complexo indeterminadamente o Miguel também já mencionou vou ser muito breve nós vivemos numa sociedade que continua a ter um quase já não é de forma alguma um consenso mas um quase consenso um consenso maioritário luso-tropicalista nas leituras históricas da experiência colonial portuguesa e essas leituras são partilhadas por setores político-ideológicos por grupos sociais e até mesmo por gerações muito variadas vai variando muito entre esses setores é evidente que há luso-tropicalismo à esquerda mas há muitíssimo menos mas também há mas há muitíssimo menos do que há na direita por definição a direita é luso-tropical e a esquerda só o é quando não tem suficiente consistência ideológica na sua análise evidentemente do passado em segundo lugar o nosso processo de libertação e a nossa democracia são resultantes de um movimento militar que foi planeado e executado pelos mesmos oficiais que também executaram a guerra o que condiciona seriamente a interpretação não tanto dos objetivos da guerra mas da metodologia com que a guerra foi evidentemente combatida eu não estou de forma alguma a insinuar que os militares de abril silenciaram a violência da guerra colonial o que estou a dizer é que terem sido militares ex-combatentes ou militares combatentes no momento em que fizeram evidentemente o 25 de abril condiciona a nossa memória e a nossa disponibilidade para recordarmos efetivamente o passado eu acho que nós tivemos quatro fases ou se quiserem para usar a minha expressão anterior quatro presentes em que se recordou e na última se recorda a guerra e a violência é evidente que na memória e a revolução em 74, 76 era central lembrar-se a guerra central lembrar-se a violência colonial e portanto se para derrubar a ditadura se se derrubou a ditadura para acabar com a guerra libertou-se simultaneamente a memória da opressão quer na perspetiva africana e agora dentro do espaço público português não esqueçamos publicaram-se várias obras de africanos publicaram-se até mesmo por exemplo a afrontamento publicou as histórias de Angola Moçambique de Guiné-Bissau Cabo Verde São Tomé e Príncipe confesso que não me recordo na perspetiva dos movimentos de libertação textos que tinham sido organizados pelos próprios movimentos de libertação ainda durante evidentemente a guerra em algum caso até com textos ou parte de textos anteriores à própria guerra e portanto por um lado na perspetiva africana mas evidentemente na perspetiva do ex-combatente português que afirmava foi este o seu registro ter percebido na guerra a natureza intolerável do colonialismo a Maria Paula Menezes em algum momento mencionou este mesmo aspecto por outras palavras a ideia na revolução está muito presente esta ideia é a guerra que suscita um processo de consciencialização de uma grande parte da sociedade portuguesa não simplesmente os ex-combatentes eles foram vículos dessa memória mas de uma grande parte da sociedade portuguesa relativamente ao colonialismo e evidentemente a condenação do colonialismo e obviamente a necessidade imperiosa de acabar com a guerra e o reconhecimento da autodeterminação dos povos africanos e asiáticos como foi um dos sustentáculos da legitimidade da democracia está presente no preâmbulo da constituição é só neste caso é só relativamente é em grande medida relativamente ao preâmbulo da constituição que certa direita e extrema direita necessariamente continuam a veicular desde há muito tempo a tese que existe uma história oficial da democracia portuguesa sobre o passado sobre a guerra colonial não, não há ou melhor existem histórias suboficiais designadamente a militar e ela é rigorosamente contrária ao texto à letra perdão e ao espírito da constituição portuguesa e portanto à narrativa da fundação da democracia portuguesa no período da revolução resgataram-se textos narrativas lutas travadas durante a guerra quer da resistência portuguesa à guerra e da resistência africana ao colonialismo ainda que desde bom e da resistência portuguesa ao colonialismo também necessariamente ainda que não esqueçamos desde logo sujeitos ainda em 1976 sujeitos à hostilidade das autoridades militares eu cito frequentemente o caso publicado pela Lumeiro uma série de textos sobre os massacres na atual província de Tete ou seja os massacres de que o mais conhecido é o Iriamu e que foram levados a tribunal o editor é levado a tribunal em se não me engano no maio junho de 1976 por ramalhianos chefe de estado maior do exército e na altura candidato à presidência da república evidentemente tornado presidente de logo assim mas abre-se uma segunda e longa etapa de quase 20 anos é a etapa da chamada normalização democrática é a etapa pós-revolucionária pós 25 de novembro no qual predomina o silêncio e a desvalorização política e social da memória da resistência e necessariamente quer da resistência portuguesa quer da resistência africana portanto a memória da ditadura da guerra da colonialidade sobre isto eu tenho escrito muito mas enfim recordo a quem ou melhor não é recordo servirá a quem até agora não conhece esta minha descrição a memória da ditadura da guerra e da colonialidade do colonialismo da experiência colonial ficou sempre mediatizada pela memória mais recente da revolução maioritariamente descrita maioritariamente na sociedade portuguesa a partir de 76 descrita com uma paleta semântica que vai desde o terror revolucionário do totalitarismo revolucionário até versão mais moderada da derrapagem dos excessos da revolução a construção de uma memória ou melhor de uma descrição profundamente negativa da revolução portuguesa partilhada pelo menos pelo menos até ao final do século XX por uma parte eu diria maioritária da sociedade portuguesa fez com que houvesse uma sobre uma mediatização tornou-se praticamente impossível discutir a expor a enunciar memórias da guerra e do colonialismo e da ditadura já agora sem alguém sem estarmos obrigados por algum dos nossos interlocutores em discutir as memórias da revolução nesse sentido a descolonização e a democratização aparecem descritas quer por retornados vou usar esta expressão de resto está historicamente consolidada quer pelos militares do pós 25 de novembro como fontes de injustiça e até como erros históricos essenciais como fontes de injustiça tornou-se que a revolução foi uma fonte de injustiça para muitos portugueses tornou-se uma versão uma narrativa maioritária na sociedade portuguesa produziu vítimas entre os portugueses que sejam erros históricos essenciais evidentemente é uma porcentagem inferior mas o conjunto da memória conservadora antirrevolucionária do conjunto da direita e de setores que não se descrevem a si próprios até à direita é também partilhado isto produziu um processo que não tem muito tempo para explicar de auto-vitivização dos portugueses numa narrativa que conquistou consenso social e propiciou a tal sobreposição de memórias e representações as vítimas aquelas que se entendem como vítimas da descolonização sobrepõem-se às vítimas do colonialismo e da guerra colonial as narrativas do retorno e as narrativas dos ex-combatentes incluindo a ficção autobiográfica com as obras fundadoras de Levantunes mas evidentemente não só muita autobiografia dispersa muitíssima que desde o fim dos anos 70 início dos anos 80 tem vindo a ser publicada em Portugal muitas publicações agora já com uma natureza cada vez mais se não oficial oficiosa as publicações das companhias quando começam no final dos anos 80 inícios dos 90 os encontros dos antigos combatentes no âmbito de companhias como tal organizadas que tinham participado evidentemente no esforço de guerra vinham acompanhadas de uma necessidade sentida por muitos desses ex-combatentes de fixar uma memória e a fixação dessa memória habitualmente produzir um discurso profundamente conservador profundamente reacionário sobre a memória democrática portuguesa quando feita não das autobiografias obviamente como auto individuais mas das publicações das companhias tudo isto todas estas vítimas da descolonização se sobrepuseram à memória das vítimas africanas e tendem sobretudo depois de meados anos 80 a negar o racismo a negar a violência a negar a própria natureza colonial do colonialismo obviamente eu aqui não incluo a maioria da ficção ficção atenção autobiográfica obviamente que as obras de um globo antunes ou de enfim ou de vários outros autores não engrenam neste sentido mas também em muita das autobiografias dispersa de ex-combatentes muitas vezes em publicações em edições do autor acabam por assumir um discurso desta natureza por outro lado é verdade que os nove do ponto de vista da relação política entre Portugal entre o Estado português e os nove Estados africanos quer quando estes estavam envolvidos em guerras civis a angolana que se prolongou até 2002 a moçambicana até 1992 quer quando estes estavam estes estados novos Estados africanos estavam empenhados em abre aspas haveria muito que discutir normalizar as relações com a antiga potência colonial em grande medida eu não tenho a certeza que esta avaliação seja totalmente correta mas em grande medida inibiram-se desafiar abertamente no campo da justiça a justiça internacional ou da justiça evidentemente em Portugal ou nas relações políticas a narrativa dominante em Portugal em Portugal nenhum criminoso de guerra nenhum militar nenhum polono nenhum português foi julgado por crimes de guerra ou crimes contra a humanidade praticados em guerra na guerra da Argélia cidadãos argelinos ou franco argelinos demoraram 30 anos a levar a tribunal militares franceses mas é verdade foram 30 anos nós já estamos com praticamente 50 e essa situação ainda não ocorreu isto não impede atenção de que da guerra se tenha sempre falado e à direita falou-se sempre desde o final dos anos 70 que as publicações e aqui estão várias Silva Cunha o último ministro do Ultramar aliás da Defesa Nacional diga-se passagem do governo do Marcelo Caetano o próprio Marcelo Caetano Américo Tomás uma série de generais que escreveram esta obra em conjunto da África Vitória Traída publicaram imediatamente poucos anos depois dois, três anos depois do 25 de Abril publicaram sobre a guerra colonial e fixaram a memória conservadora neo-salazarista ou pelo menos anti-revolucionária e anti-descolonização necessariamente da guerra e já aqui foi mencionado e serei muito breve em 1980 o Estado maior do Exército por proposta do Estado maior do Exército o Ministério da Defesa português no primeiro governo da direita em Portugal depois do 25 de Abril de Sá Carneiro em 1980 nomeia uma comissão para o estudo das campanhas da África já aqui foi comentado que nem sequer por um lado nem guerra nem colonial que são campanhas e é África da qual no seu prefácio o general Tomudo Barata escrevia queixava-se no fundo denunciava no fundo um país que por sua iniciativa e ciente do risco de sobrevivência que está em jogo no curto período de ano e meio amputou-se de 95% do seu território sob a sua soberania e há séculos há séculos imaginem o erro o exagero histórico e o erro evidente integrado nos seus circuitos vitais o que teria produzido e os militares a hierarquia militar sempre se queixou desta dimensão da ideia de que existia uma crise de identidade nacional e um confronto e portanto uma polarização na sociedade entre os mais apaixonados e antagónicos juízos a tese da comissão é de que a guerra ou melhor a mobilização dos africanos contra o colonialismo é sempre conduzida do exterior por vanguardas e minorias endotrinadas que vêm do exterior e que fundamentalmente a população africana apoiou maciçamente o esforço de guerra portuguesa e rejeitava portanto o esforço a luta dos movimentos de libertação vou passar à frente algumas referências uma terceira fase abre-se em 1994 com e é uma fase que a minha opinião se encerrou em 2010 com o confronto de narrativas memoriais entre digamos assim a comunidade portuguesa e ainda num período durante o qual os afrodescendentes praticamente não participavam desta discussão continuavam invisibilizados e é um momento é o momento do 20º aniversário de 25 de abril da inauguração do monumento aos combatentes do ultramar estamos na fase final do cavaquismo integra-se num ciclo histórico à escala internacional de reação ao revisionismo e ao negacionismo em Portugal da chegada vou-lhe chamar assim à idade biográfica das gerações de combatentes que fizeram a segunda metade da guerra os últimos anos 60 aos primeiros anos 70 e um momento em que entrou no âmbito abertamente político se passou a fazer uso político da memória dos ex-combatentes nas campanhas eleitorais que ali menciono designadamente por Paulo Portas do CDSPP em simultâneo com o regresso da memória da guerra e da violência em objetos mediáticos em filmes documentários reportagens na imprensa das décadas de 90 e de 2000 um quarto período estou a terminar e o último é aquele que se inaugura em 2010 e aqui entram há uma disputa direta de ex-monia e é aquele em que nós estamos e é aquele em que se insere este mesmo coloque por um lado há abertamente uma política de Estado de homenagem que se autodefina como patriótica aos ex-combatentes e para fazer da insistência naquilo que o Estado perdão os seus representantes chamam a necessidade de despolitizar o significado da guerra e da experiência colunial isto é válido quer para a experiência portanto biográfica e histórica dos ex-combatentes quer para a experiência dos colonos retornados bom na sua em todo caso dos colonos retornados em 74 a partir de 74 74, 76 eventualmente 77 e 71 ora bom nesse sentido são sobretudo os presidentes Cavaco Silva e Marcelo e Vila Sousa que dirigem evidentemente políticas desta natureza com franca abstenção por parte dos governos particularmente quando são governos socialistas e sobretudo uma espécie de inibição muito evidente que se entende queria ter tempo apenas para citar António Barreto que no dia de Portugal 2010 dizia vinha reivindicar justamente esta despolitização este vir dizer que não há veteranos melhores ou piores que não há veteranos ou antigos combatentes fascistas ou democráticos socialistas ou comunistas reacionários ou revolucionários há veteranos e antigos combatentes ponto final ou o chefe de Estado General das Forças Armadas se preferirem alguém no topo da hierarquia das Forças Armadas e não simplesmente nomeado para ser o comissário das comemorações do dia de Portugal quando ele em 2012 diz praticamente a mesma coisa eles não são colonialistas fascistas democratas ou revolucionários são apenas marinheiros e soldados de Portugal a disputa de ismonia tem do outro lado a contestação aberta das vozes afrodescendentes em Portugal e dos setores de opinião pública que com ela se identifica e que nomeadamente na discussão que disputam esta ideia esta ismonia neolusotropical e os discursos da reconciliação e do passado superado da pedra sobre o passado e a construção do futuro sem renegarmos o passado é assim que é o discurso esmónico por parte de setores que nomeadamente no caso dos afrodescendentes em 2018 na contestação ao chamado depois nunca criado Museu das Descobertas em Lisboa diziam vinham contestar e consideravam intolerável que o orgulho nacional seja construído à custa das nossas feridas e da dignidade dos nossos antepassados eternamente cativos no lugar subalterno da narrativa oficial obrigado do passado